Voltamos com o Auto Mais, o seu programa sobre o mundo dos automóveis aqui na Band pra todo o Brasil. E no último final de semana, a cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais, aproveitou para conferir o Peugeot Esporte Arena, um evento inédito e que contou com muita adrenalina e manobras bem radicais. Dá só uma olhada. A cidade mineira de Poços de Caldas respirou adrenalina nesse último domingo. O primeiro Peugeot Esporte Arena agitou o público com uma programação bem fora do comum. Aqui na Peugeot Esporte Arena tem diversas modalidades bem radicais. Uma delas é o Bigfoot. Que altura tem esse pneu? Tem 1,70m por 1m de largura. E que carro que é? É uma Dodge Ram, com motor 8 cilindros, câmbio automático, o diferencial foi todo modificado pra ficar 4x4 a tração. E dá pra eu ver lá dentro como é que é? Dá pra eu conhecer? Bora lá, pode até andar se você quiser. Posso andar? Jura? Vamos lá. Então eu vou. Gente, que sonho! A mais de 10 metros de altura, os pilotos do Freestyle Motocross testaram o coração dos mineiros com saltos insanos. A gente treina bastante. Eu posso dizer que o Freestyle Motocross, por mais que não pareça, não tem nada de maluquice. É muito treino. Cada salto que a gente faz aqui, a gente chega a treinar mais de 100 vezes. Tem um buraco que a gente chama de gap, que tem 23 metros de comprimento. É uma distância padrão aqui e lá nos Estados Unidos. Não foram só esses malucos que fizeram a galera vibrar. A equipe Alto Giro também desafiou os próprios limites, mas de uma outra maneira. O wheeling nada mais é do que manobras radicais com motos. Então é tudo que é referente a erguer a moto em uma roda, zerar, manobras de freio, que seria o RL. Pô, e você acha que mulher também não sabe brincar de moto? As quatro pilotos da Racing Girls deram mais cor e charme ao evento e prometeram deixar os motores mais purpurinados. A gente gosta de personalizar e mostrar que, assim, além de a gente pilotar máquinas, a gente é feminina, né? O Peugeot Esporte Arena radicalizou com atrações alucinantes e promete arrebentar ainda mais este ano. Fique ligado! Fique ligado! Fique ligado! Fique ligado! Fique ligado! Fique ligado! Obrigado.